Música Então a gente vai tocar a música Te Ver do Skank Uma batida de reggae, tá? Dois acordes, Mi maior E Fá sustenido menor Mi maior é fácil, você pode ir acompanhando o diagrama de acordes aí, ó E montar ele, né? Agora, o Fá sustenido menor tem uma dica legal, ó Como ele é um acorde que você vai tocar sem testando Em si, pode fazer sem testando, né? Se eu tô passando sem testando Você vai colocar os quatro dedos na mesma casa Que é na segunda casa Então pra você lembrar dele, você vai fazer o La maior E deixar o dedo indicador de fora E deixar esse dedo indicador de fora Você vai colocar o dedo indicador lá na corda Mi Na segunda casa No bordão Mi E pra você conseguir fazer esse acorde que fica um pouco mais confortável Não adianta você segurar o braço reto Você tem que deixar ele vir aqui na diagonal, assim, ó Então você não consegue fazer São só esses dois acordes Então você vai treinar do Mi E o Fá sustenido Fá sustenido menor E a batida de Ré, ó A gente vai usar a batida Que vai ser baixo, cima e abafa Tá? É só treinar lento Aí vão ser quatro vezes isso Nessa batida Baixa, cima e abafa Quatro vezes Pra poder mudar de acorde A música inteira é isso Beleza? Então E o verso também é a mesma coisa